Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E aqui, Guilherme falando, o Rony também está presente. E quem também está presente hoje é o Fábio Rieger, que já veio no outro podcast com a gente, já compareceu aqui para falar sobre colesterol, mas hoje a gente vai falar sobre longevidade, como viver mais e melhor. Tudo bem com você, Fábio? Tudo jóia, Guilherme. Tudo jóia, Rony. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar conversando com vocês. E vamos abordar outro tema muito importante, muito atual, que é a questão de longevidade. Acho que todo mundo vai se interessar. Perfeito, Fábio. Um prazer estar com você aqui novamente. Então, vamos começar esse podcast definindo o conceito de longevidade, até para deixar todo mundo que está nos ouvindo na mesma página. Perfeito. Bem, longevidade seria o viver mais. Mas eu acho que a gente tem que levar em conta não apenas o viver mais. A gente tem que viver mais e com saúde. Então, isso é o mais importante. Não adianta a gente viver por mais tempo e acamado, em péssimas condições de saúde. Então, a gente tem que tentar hoje, com todo o conhecimento, tudo que se sabe da parte médica, enfim, né? A gente pode viver mais realmente com saúde, com disposição e ter uma vida com qualidade. Acho que essa é a melhor definição de longevidade. Certamente é uma boa definição. E acho que um ponto de partida interessante para a longevidade é justamente ver o que tem interrompido essa longevidade das pessoas. Quais são as principais causas de morte que causam as pessoas falecerem hoje em dia? Até para a gente poder atuar nelas pontualmente e, possivelmente, mitigando essas causas, aumentar a nossa expectativa de vida com qualidade. Quais são essas principais causas, então? Perfeito, ó. Bem, entre as dez principais causas de morte hoje, né? Pelo menos seis estão relacionadas diretamente com os nossos hábitos de vida, né? As nossas atitudes, com o que a gente come e o que a gente faz, né? Vamos lá. Infartos, né? Os AVCs, os famosos derrames, DPOC, que é a doença pulmonar briscaitiva crônica, que são os enfisemas pulmonares, Alzheimer e outras demências, né? Câncer de pulmão, traqueia, brônquios e o diabetes mellus. Essas seis doenças, vamos dizer assim, elas estão entre as principais dez causas de morte hoje no mundo, né? E elas podem ser, não digo totalmente evitadas, porque entra a questão genética em algumas doenças, mas, assim, elas podem, dependendo da pessoa, realmente a gente pode adiar e, quem sabe, até mesmo evitar, né? A gente tendo atitudes corretas, né? Então, com certeza, a gente vai estar ampliando aí a nossa longevidade, aumentando a nossa expectativa de vida. Perfeito, Fábio. E, nesse caso, quais seriam algumas medidas que a gente poderia tomar nesse sentido? No sentido de conseguir aumentar a nossa expectativa de vida e não só isso, aumentar a nossa expectativa de vida com qualidade, né? Perfeito. Bem, eu acredito em sete pontos cruciais, tá? Para a gente poder viver mais e com qualidade, né? Então, vamos discutir um pouquinho ponto a ponto. O primeiro ponto, parece ser uma coisa muito simples, mas esquecida por muitos, né? Que é beber água, se manter hidratado, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é 70% composto de água, né? E as pessoas, a gente vê muito isso em consultório, rotineiro, as pessoas esquecem, por que me parece que as pessoas esquecem de se hidratar ao longo do dia, né? E a melhor coisa para a hidratação é a água, tá? Então, é uma atitude simples, tomar água. A gente vai manter o corpo hidratado e o corpo funcionando de uma forma correta. Certo. Então, a hidratação é um dos pilares. O que mais que a gente pode colocar nessa lista de bons hábitos aí, de boas atitudes para aumentar a longevidade? Bem, já que a gente falou em tomar água, vamos falar em comer, né? A comida, ela tem um papel fundamental na manutenção da saúde. Das doenças ali que eu citei, com certeza, praticamente todas elas, elas estão relacionadas com os nossos hábitos alimentares, né? Hoje, a gente vive uma onda, uma epidemia, de sobrepeso e obesidade, né? E esse sobrepeso e obesidade, ele impacta diretamente nessas principais causas de morte, né? Os infartos, os AVCs, o diabetes, tudo relacionado com o sobrepeso e obesidade, com a hiperinsulinemia, o aumento da glicemia, né? Então, e lembrando também, não só essa questão, dependendo do que a gente come, né? Os processados, os ultraprocessados, eles levam a gente a desenvolver um processo inflamatório crônico no nosso corpo, né? Aumentando as famosas citocinas inflamatórias, interleucina 6, 8, o próprio glúten, lactose, são tudo alimentos, assim, que têm um potencial inflamatório e que desencadeiam uma série de doenças, né? Alimentos ricos em ômega 6, os óleos vegetais, as frituras. Então, é importantíssimo, né? A gente trabalha com low carb, vocês aí são dois mestres da low carb. Então, a low carb, ela se baseia o quê? Em comida de verdade, né? E comida de verdade, a gente consegue combater o sobrepeso, a gente consegue combater a obesidade, reverter o diabetes, impedir o diabetes, menos obesidade, menos sobrepeso, menos hipertensão, menos derrames, menos ABCs, né? Então, olha como é importante comer bem, né? Baseado em comida de verdade. Acho que é um dos pontos, um dos pilares principais, tá? É aquela coisa que a gente sempre gosta de bater na tecla, de que, muitas vezes, mesmo você sendo uma pessoa com aparência magra e os exames estando ok no momento, pode ser que se você continuar abusando de certas comidas, como as que você exemplificou, ricas em glúten, altamente inflamatórias, muito processadas, pode ser que no futuro isso venha a cobrar seu preço, né? Que nem aquela pessoa que talvez tenha fumado por 50 anos e nunca teve nada. Não quer dizer que isso vai colaborar pra ela ter uma boa longevidade e uma longevidade com saúde. Por isso que é tão importante a gente tomar conta da nossa alimentação e comer comida de verdade em pelo menos 90% do tempo, porque, com certeza, isso vai se refletir lá na frente, na nossa vida, né? Isso, exatamente. E tu tocou num ponto até muito interessante. O fato de, muitas vezes, a gente estar magro, né? Não significa, necessariamente, que seja uma pessoa saudável, né? Uma pessoa magra, jamais que se alimenta mal, que come muitos produtos processados, gica processados, ricos de açúcares e ômega 6, ela é uma pessoa inflamada, né? E essa inflamação crônica, no futuro, de um jeito ou de outro, ela vai cobrar o seu preço, com certeza, né? Vai afetar a parte circulatória, e isso vai ser cobrado lá na frente. Então, realmente, magreza é um ponto muito bom que tu tocou, não é sinônimo de ter saúde. Então, a gente já viu que beber água é importante, e se alimentar bem é importante, como a gente sempre fala. E, a partir disso, quais seriam os outros cinco pilares da longevidade que você levantou, Fábio? Perfeito. Atividade física, tá? Atividade física é fundamental, principalmente pela questão, a gente se movimentando, praticando exercício físico, a gente mantém uma boa função cardiovascular, ou seja, o nosso coração e pulmão, eles mantêm um bom funcionamento, né? E uma coisa muito importante que é negligenciada por muitas pessoas que a gente esquece. No processo de envelhecimento, após a quarta ou quinta década de vida, a gente tende a perder em torno de 1% a 2% de massa magra, de músculo por ano, tá? Pra ter uma ideia, existe o que a gente chama de sarcopenia, que é perda de músculo, né? Cerca de 40% da população acima de 60 anos tem sarcopenia, uma perda importante de massa muscular, e mais de 60% após os 80 anos. E por que que isso é importante, né? Atividade física, eu tô falando de músculo. Se a gente pensar num idoso, né? O que que leva os idosos a sofrerem na velhice? Justamente a perda de massa muscular, eles começam a se tornar acamados, isso interfere no equilíbrio, tem risco de quedas, né? Diminui muito a sua movimentação, isso vai comprometendo todo o sistema cardiovascular, então problemas de coração, problemas de pulmão, retenção de líquido, e vai sobrecarregando todo o sistema, né? Então, a atividade física com exercícios de resistência, resistidos à musculação, são fundamentais pra gente manter essa massa magra, e manter o nosso coração e o nosso pulmão funcionando. Então, nesse ponto, é interessante notar que não vale ter aquele pensamento do tipo, ah, eu já tô com 50, 60 anos, já tô perdendo massa magra, então nem adianta eu me esforçar fazendo treino com força, porque não vai adiantar nada pra mim e eu não vou ter resultado. Pelo contrário, né? Justamente nessa hora, é ainda mais importante fazer os treinos com força pra tentar prolongar ao máximo a quantidade e a qualidade da sua massa magra. Exatamente. E não só a questão muscular, né? As mulheres, principalmente, sofrem também de osteoporose, perda de massa óssea, né? Os homens também, claro, mas as mulheres, principalmente pra chegar da menopausa após 50 anos de idade. E, além de manter músculos, a atividade física, ela acaba sendo fundamental pra manutenção da massa óssea também, né? Então, isso diminui os riscos de fratura por osteoporose. Então, é fundamental que após os 50 anos, pratique atividade física, faça musculação, porque dessa forma, tu consegue prevenir ou amenizar muito essa perda de músculo. Claro que associado ali ao ponto que a gente comentou anteriormente, né? Há uma boa alimentação rica em proteínas, aminoácidos, né? Que são fundamentais para a construção muscular. Então, recapitulando até agora, o pessoal pode estar até um pouco, digamos, desapontado, entre aspas, porque não teve nada no outro mundo, né? A gente falou de beber água, comer direito, falamos de movimentação, né? De exercícios físicos. Que mais que a gente tem nessa lista? Tem alguma coisa do outro mundo ou a gente continua com práticas que meio que todo mundo já sabe que faz bem? É incrível, né? É uma coisa tão simples e que a gente tem tanta dificuldade, né? Que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar. Às vezes, você vê que não tem nada do outro mundo, né? Outra atitude simples é desenvolver bons hábitos. O que eu quero dizer com bons hábitos, né? Felizmente, no Brasil, principalmente, a gente vê muito como reduziu o consumo do cigarro, né? Mas o cigarro, ele ainda é uma das principais causas de câncer, principalmente de pulmão e bronquios e que acaba afetando muito a população e gerando muito óbito, né? Então, eu classificaria o quarto ponto bons hábitos, que seria não fumar, né? O ideal no mundo perfeito, não consumir bebida alcoólica, né? A gente sempre tem que lembrar que o álcool, ele é tóxico, né? Não existem limites, um nível seguro do consumo de álcool, né? Então, o álcool, ele tem que ser bebido com muita moderação, né? Mas, principalmente, esses dois hábitos, o cigarro e o consumo das bebidas alcoólicas, muito bem controlados, né? Como exceção, a gente pode, com certeza, evitar câncer, né? Evitar, aumenta mais o risco de infarto, porque o cigarro, por exemplo, ele acaba interferindo diretamente no processo de aterosclerose, sem contar, né? Uma das principais causas de óbitos que eu comentei foi o DPSC, o famoso empisema pulmonar, que tem uma estrita relação com o tabagismo, né? Então, coisa simples, né? E que tem muito resultado. É incrível que, por mais que sejam coisas simples, elas são a base para muitos pilares da nossa saúde, não só longevidade, como a própria imunidade, que está tão em alta agora, esse tema imunidade, por causa da pandemia, e todos eles podem se resumir nesses pilares, nesses hábitos que a gente está abordando agora, alimentação, água, não fumar, não beber exageradamente, e por que a gente sempre tem que falar isso? Porque, como você falou, o cigarro ainda é uma das maiores causas de morte, né? E as pessoas sabem o que é saudável, mas elas simplesmente não fazem. Então, por isso que é importante a gente estar sempre ressaltando a importância desses hábitos. Até porque, se todo mundo soubesse tudo e fizesse tudo direitinho, a gente teria muito menos espaço aqui para o nosso trabalho. Não é mesmo, Fábio? Exatamente. E uma curiosidade, por incrível que pareça, nesse campo, o Brasil, ele está muito à frente de outros países, de países europeus e dos próprios Estados Unidos. A gente tem uma legislação muito mais dura de combate ao tabagismo, com propagandas obrigatórias, na própria massa de cigarro, ali tem aquelas campanhas de saúde, com toda essa proibição, hoje que não pode mais fumar o local fechado para nós fumar em restaurante. Então, esse ponto é um ponto muito positivo. O Brasil está de parabéns em comparação com os Estados Unidos e a Europa, quando o hábito de fumar ainda se mantém muito mais alto do que aqui. Aqui se reduziu drasticamente os fumantes, felizmente. As campanhas funcionaram muito bem. Olha só, então, apesar de tudo, o Brasil tem pontos positivos, como a gente está vendo, e que está à frente dos países mais desenvolvidos em algumas questões, como nesse caso do fumo e do tabagismo. é verdade que tem alguns países que ainda até é permitido fumar dentro de estabelecimentos, como bares e baladas, e no Brasil já faz tempo que isso foi proibido. Fábio, indo para o nosso quinto ponto, qual seria ele? O quinto ponto, e talvez um dos mais difíceis, combater o estresse. Hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, realmente é muito complicado. Existe uma cobrança, a própria internet, os aparelhos e celulares, então a gente não se desliga nunca. O celular hoje é uma maneira, a gente acaba conectado ao trabalho praticamente 24 horas por dia, sete dias na semana, a gente não se desliga. Então o estresse, ele é uma fonte realmente de muitas doenças, né? E como que a gente pode combater o estresse? Através da atividade física, tentar cultivar bons pensamentos, convivência pessoal, familiar, amigos, diversão, sair, ir para um parque, praticar yoga. Então, são atitudes que a gente pode, que a gente deve ter justamente para tentar amenizar o estresse. Mas realmente eu considero um dos pontos mais difíceis de serem, como eu posso dizer, amenizados nesse mundo moderno louco que a gente vive hoje. Beleza, Fábio. Eu acho que esse, pelo menos, de tudo que a gente falou até agora, é o mais difícil para mim. A questão do estresse, mesmo de se desligar, de conseguir inserir outras práticas, mas a gente reconhece a importância disso. E no ponto do cigarro é bem o que você falou. Eu estou morando em Portugal e aqui uma coisa que me desagrada muito é ir para os lugares fechados e às vezes sair com a roupa, com cheiro de cigarro, porque simplesmente é tolerado, é permitido fumar em ambientes fechados e acaba impregnando o ambiente e é um hábito que eu não tenho, eu não gosto do cheiro, enfim, tem um pouco de rinite também, então foi um grande choque, foi um dos pontos mais negativos que eu observei nessa mudança. E o que mais que a gente tem aí? A gente falou já de vários pilares, faltam mais dois, não é isso? Isso, faltam mais dois. E até interessante, só fazer uma adendo que você justamente comentou dessa questão, você sai em Portugal e tal, e o pior, você não é fumante e você acaba sendo prejudicado pelo ato dos outros, porque você vai consumir, você vai aspirar essa fumaça e vai te fazer mal também, indiretamente. Então, olha aí que coisa, né? É bem por aí mesmo. E o que mais tem aí para a nossa lista, então? Vamos lá, o próximo passo é dormir bem, né? O nosso, o sono, ele é fundamental para o nosso corpo, né? O sono é o momento de reparo, quando a gente dorme, quando a gente dorme bem, o nosso corpo, ele repara células, né? Ele produz uma série de hormônios, normaliza várias questões hormonais, né? E o nosso cérebro, todas as informações, tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia, a gente consegue captar e firmar aquilo justamente durante o período de sono, né? Para vocês terem uma ideia, assim, hoje tem vários estudos mostrando que pessoas que dormem mal ou menos de 5 horas por noite, isso altera muito o sistema imunológico, causa uma supressão do sistema imunológico, então fica muito mais, muito mais fácil de desenvolver doenças, esfriado, pneumonia, o coronavírus, né? Além do que, como as alterações hormonais pela falta de sono, diminui a produção de GH, altera a produção de melatonina, isso tudo contribui para doenças como obesidade, né? Vão contribuir para o surgimento de doenças do coração, o nosso cérebro, ele não se recupera, então há um aumento de incidência de Alzheimer, de outros tipos de demência, né? Então o sono, ele é um pilar fundamental também e muito atrapalhado pela modernidade hoje, né? a gente fica, entra de novo, eu acho que o celular, não sei se vocês concordam comigo, mas talvez ele é muito bom, né? Mas ele, uma coisa assim que ele prejudicou a gente de tal maneira, por pensar em questão de saúde, a questão do estresse, aí do trabalho, mas a gente vai deitar com o celular, a gente não se desliga, então a gente acaba dormindo mais tarde também por causa dele, né? Então, o sono, ele é fundamental para a gente viver mais. Com certeza, Fábio, é aquela coisa, né? A tecnologia tem o lado bom e tem o lado ruim, você tem que aprender a lidar com isso, né? Para fazer o melhor uso possível. Por exemplo, é ótimo que a gente possa, por meio dessa tecnologia, gravar nossos podcasts com pessoas em três lugares distintos do mundo e que as pessoas possam nos escutar da casa delas. E é ruim que tenha esse lado de que muitas vezes as pessoas vão dormir mais tarde do que deveriam por causa que ficam vendo séries na Netflix, porque ficam navegando na internet, Instagram, Facebook, e aí acabam perdendo minutos preciosos de sono fazendo coisas que não acrescentam muito em termos de conhecimento para a vida delas. Não que sejam coisas que a pessoa não possa fazer, pode fazer, claro, só que talvez fosse melhor dar preferência para o sono antes de dar preferência para esse outro tipo de coisa que não agrega tanto assim. Só dar um recado rapidinho aqui para você. Se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso, já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite, assim que acabar de ouvir esse áudio, a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro. Tá certo? Então você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista. É, exatamente, né? A gente tem que... O ideal é tentar fazer um preparo para dormir, né? Uma hora antes, assim, começar a se desligar, deixar o celular de lado, esquecer um pouco as redes sociais. A gente tem o dia inteiro para ver as redes sociais. Então, estabelecer um horário, uma rotina, né? Poxa, eu vou tentar realmente... Eu tenho que acordar às seis horas para trabalhar. Então eu quero tentar pelo menos ter seis a oito horas de sono. Então eu faço um cálculo. Uma hora antes eu começo a largar as redes sociais, deixo o celular de lado, começo a diminuir a luz dentro de casa, né? Quando eu for dormir no quarto, tudo escuro, apago as luzes, né? Num ambiente menos ruidoso possível, para realmente conseguir relaxar e ter um sono tranquilo, né? Então fazer essa... Esse preparo para dormir aí pode ajudar muito a gente, né? E vai garantir alguns anos de vida. Perfeito, Fábio. E só para pontuar que vários e vários dos convidados que vieram aqui no nosso podcast até hoje já colocaram o sono como um dos... Dentre um dos seus hábitos saudáveis mais importantes. vários deles falam, tocam nesse ponto de que o sono é fundamental para a saúde, né? Porque, claro, todo mundo que é consciente com sua saúde sabe ou deveria saber que o sono é importante. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, a gente tem um podcast com o doutor João Galinário, que é especialista em sono. Lá a gente discute bastante sobre isso e a gente vai deixar linkado aqui. E, Fábio, indo para o nosso sétimo pilar da saúde e longevidade, qual seria ele? Perfeito. O sétimo pilar, na minha concepção, é a prática do jejum intermitente, né? Pode parecer estranho, poxa, mas o jejum intermitente e longevidade. Sim, tem vários estudos hoje que mostram os benefícios do jejum, né? Para vocês terem uma ideia, muita gente não sabe, mas, inclusive, existe um prêmio Nobel de Medicina em 2016, um japonês, Yoshinori Ossumi. Ele ganhou um prêmio Nobel da Medicina com descoberta sobre mecanismos de autofagia, melhora de função, ele me tocou de renovação celular associados ao jejum, né? Então, o jejum é uma ótima ferramenta muito importante para a nossa longevidade, né? E existem ainda outros estudos que mostram que pessoas que vivem em um déficit calórico, então a gente pode associar isso ao jejum, que tem realmente uma longevidade maior. Entre os benefícios do jejum aí, né? Quem pratica jejum tem uma tendência a ajuda a perder peso. Quando está em jejum, o que vai acontecer? As nossas células velhas vão ser consumidas, né? Então, vai provocar uma renovação no celular. E uma coisa muito curiosa que eu vou perguntar para vocês dois agora, eu não sei se vocês já pararam para pensar, né? O jejum intermitente, ele é muito parecido com o exercício físico. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Então, eu explico para vocês. Eu já pensei que ele tem alguns benefícios que podem ser bastante similares, né? Ambos acabam por diminuir os níveis de insulina circulando no corpo, ajudam no controle glicêmico, ajudam na oxidação de gorduras, então eles têm alguma similaridade sim, nesse sentido metabólico. Era mais ou menos por aí seu raciocínio? Isso, perfeito, Guilherme. Só para complementar, tem um fator de estresse também, que é um estresse que pode ser benéfico para o corpo, assim como o exercício, principalmente o exercício resistido, pode ser também, né? Gerar a resposta do corpo, uma hormese, para compensar esse tipo de estresse e dar algum tipo de benefício para a gente. Então, acho que tanto isso quanto o Guilherme falou, também são dois das similaridades entre o jejum e o exercício. Isso, perfeito. O que vocês dois falaram está perfeito mesmo, né? Então, realmente, o jejum, ele se for vir, claro que, né? A gente tem que, não significa, a gente está falando que ele se equivale ao exercício físico, porque a gente está incentivando a pessoa a não praticar atividade física, absolutamente. Mas o jejum, ele leva a alterações no nosso corpo muito semelhantes à prática da atividade física. entra nessa questão da melhora da resistência à insulina, diminui os níveis, desculpa, a resistência da insulina mesmo, está certo, diminui os níveis de glicemia, ele realmente faz oxidação de gorduras, queima gorduras, ele aumenta os níveis de GH, né? Então, o jejum, todas essas questões hormonais que ele trabalha, questões corporais, realmente, vai trazer muito benefício para a nossa saúde e tem realmente uma semelhança muito grande com a atividade física, né? Então, acho que é um pilar importantíssimo aí as pessoas se habituarem à prática do jejum como uma maneira de viverem mais. Perfeito, Fábio. E nesse ponto do jejum, como que você costuma aderir a essa prática? Quer dizer, você pratica o jejum, se sim, como que você faz? Perfeito. Eu faço jejum, eu tenho o hábito de fazer jejum, tá? E eu alterno um pouco, eu gosto de mudar os estímulos, né? Então, pelo menos todos os dias eu faço um jejum de 18 horas, né? Eu me alimento apenas duas vezes ao dia, eu só tenho o hábito de almoçar e jantar, né? E duas, às vezes, dependendo, até três vezes na semana, eu faço apenas uma refeição ao dia, então eu acabo praticando um jejum aí de 24 horas, né? Claro, não precisa, quem não está acostumado ou quer entrar, começar a praticar o jejum, não precisa fazer jejuns prolongados, que nem eu estou falando de 24 horas ou 18 horas. A gente já vê, os estudos mostram que o benefício do jejum, ele já começa a partir de 12 horas, a partir de 12 horas do jejum, a gente já começa a ter queima de gordura, a ter esses benefícios que a gente já citou. O ideal é fazer um jejum um pouquinho mais longo, né? Do que essas 12 horas. Então, começar com 14, 16 horas, tá? Mas a minha prática habitual é essa, eu faço 18 horas todos os dias e duas ou três vezes na semana eu faço 24 horas de jejum. Certo, Fábio. Então, acho que agora a gente já teve uma boa noção dos sete pilares principais que a gente tem para alavancas, para melhorar nossa longevidade. E você mencionou jejuns prolongados aí, a gente falou de 18, 24 horas que pode ser bastante para quem está iniciando. Mas tem algumas pessoas que falam de jejuns mais longos mesmo, três dias, cinco dias, ou até sete dias só ingerindo água para melhorar, maximizar a autofagia e aumentar a longevidade. A gente tem evidência para isso? Qual que é a sua visão sobre o assunto? Tem, tem evidência, sim, né? Mas é um ponto muito importante, né? Para quem está escutando a gente, não é porque existem pessoas que têm essa capacidade, que conseguem fazer jejuns prolongados, né? De três, cinco, sete dias, e a gente precisa fazer, tá? É óbvio que em termos assim de oxidação de gordura, quanto mais prolongado o jejum, melhor, você vai ter um resultado mais rápido, vamos dizer assim, né? Mas tem que existir todo um preparo, se fizer um jejum prolongado, sem o acompanhamento, você pode ter um déficit aí de minerais, né? Um distúrbio hidroeletrolítico, então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá? Por isso que eu sempre incentivo as pessoas, né? Depois que tem mais prática assim, mas vamos lá, 24 horas de jejum, olha, está excelente, você vai ter resultados ótimos, né? Eu acho que não tem uma necessidade de um jejum mais prolongado do que isso. Com 24 horas, no máximo, você vai ter resultados excelentes, e uma, duas vezes na semana, né? E daí vai pegando o hábito, a gente se sente muito bem fazendo jejum, né? Como o jejum, ele faz com que a gente tenha, assim, uma sensação muito boa, né? Uma disposição impressionante para quem pratica o equilíbrio, vocês dois também devem fazer jejum eventualmente, né? Sim, sim, com certeza, a gente gosta bastante dessa prática, inclusive, a gente fala bastante no site, outro dia fizemos um treinamento com os nossos alunos só sobre jejum, porque a gente acha que isso, além de trazer muitos benefícios para a saúde, como você mesmo já falou, também pode trazer muita praticidade para o nosso dia a dia, né? Então, a gente acha que é tudo a ganhar e nada a perder com jejum, desde que, é claro, você detém para o seu corpo se acostumar, não faça loucuras e ouça o seu corpo. Inclusive, a gente pratica diariamente alguma forma de jejum, claro que tem dias que a gente acaba comendo, a gente tende a seguir a fome, mas justamente por essa característica treinável, né? Dos nossos hormônios, do nosso apetite, a gente acaba mesmo tendo fome mais ou menos no horário das refeições que a gente faz, então, acaba fazendo um jejum de 16, 18 horas diariamente sem nenhum esforço, e isso é uma das vantagens desse estilo alimentar, que a gente estava falando, todos esses pilares se amarram, né? A gente come comida de verdade, move o corpo, dorme bem, toma água, e tudo isso acaba contribuindo para a saciedade, não fica mais fácil fazer jejum. Fica mais fácil ter energia para fazer exercícios se você dorme bem. Fica mais fácil você basicamente amarrar um hábito bom no outro do que ter uma vida toda errada e resolver começar um regime de exercícios muito intenso ou fazer jejum muito longo, só se nutrindo mal. Então, é importante justamente ter esses hábitos num estilo de vida, numa maneira que seja sustentável de ser seguida e não só tentar inserir eles na marretada antes de consertar os fundamentos. Isso, perfeito. Eu acho que tudo, o início de tudo, para onde a gente deve consertar é a alimentação, né? É muito mais fácil e realmente ele é um caminho incrível quando a gente começa a se alimentar com uma alimentação com um estilo de vida low carb, com comida de verdade, parece que a gente começa na alimentação e a gente vai sentindo necessidade de fazer outras coisas, né? A gente começa a sentir melhor e isso gera uma melhora da nossa saúde, automaticamente a nossa autoestima também acaba melhorando e gera uma vontade de a gente fazer atividade física e depois atividade física, a gente vai para o jejum e tudo de uma forma natural, né? E o nosso corpo ele vai sendo preparado, ele vai ser preparado justamente para seguir, né? Para seguir aí com o jejum. Então, realmente, o início de tudo, né? Impressionante como a alimentação ela dá um start inicial. A partir do momento que a gente começa a se alimentar bem com comida de verdade, né? A gente gosta muito do estilo de vida low carb, a alimentação, ela parece que ela prepara a gente justamente para esses pilares, né? Existe uma sequência natural, a gente começa a se alimentar bem, a partir do momento que a gente está se alimentando bem, a gente começa a se sentir melhor, a ter mais disposição, essa disposição acaba vindo junto um emagrecimento, a autoestima fica recuperada, a gente se sente estimulado a fazer atividade física, né? E uma vez que esse ciclo começa, daqui a pouco a gente se interessa pelo jejum naturalmente, começa a fazer jejum, o corpo está preparado para fazer o jejum, a gente não sente dificuldade em fazer jejum, é tudo um processo muito natural e que realmente, assim, o início de tudo, eu enxergo como o início de tudo, a alimentação, através de uma mudança na alimentação, ela vai gerar reflexos em todos os outros pontos, né? Então, começar a se alimentar bem e dali é um processo natural que só vai gerar benefícios para a nossa saúde naturalmente. Exatamente, e a gente sabe que esse tipo de alimentação, a gente geralmente não fica controlando as calorias, não fica pesando a comida, nem nada assim, mas algumas pessoas também argumentam sobre a restrição calórica prolongada como uma forma de melhorar a longevidade. Você acha que isso é uma alternativa viável para a maioria das pessoas? É possível viver passando fome o tempo todo? Vale a pena fazer isso para viver alguns anos a mais? Como que funciona essa relação toda? Olha, tem estudos realmente, já vi estudos de Coreia do Sul, do Japão, que realmente mostram que viver em déficit calórico, em princípio, pode sim aumentar a longevidade, né? Mas eu acho que a única maneira de conseguir viver num pouquinho mais de restrição é comendo comida de verdade. Se você te alimentar mal, com alimentos ricos em açúcares, que fazem picos de insulina, então acabam gerando uma compulsão alimentar, dificilmente você vai conseguir se manter em déficit calórico, né? Então, mesmo pro déficit calórico é importante alimentos densos nutricionalmente falando, né? Porque mesmo com um pouco de menos caloria, você vai conseguir manter os macronutrientes dentro de um consumo adequado, você vai te manter com minerais, com vitaminas, né? Então, mesmo dessa forma, uma alimentação adequada, ela é fundamental. Sim, com certeza, não adianta a gente ficar passando fome e aí, quando for comer, se entupir de massas, pães e bolos, né? Isso com certeza não vai dar certo, tanto porque você vai morrer de fome, quanto porque você não vai ter nutrientes bons e não vai adiantar, nesse caso, a restrição calórica não vai compensar toda essa sua péssima nutrição, né? é exatamente, né? comendo de forma errada, né? Todo, um dos pilares acaba sendo praticamente fundamental para o resto tudo, né? Para manter o corpo saudável, em primeiro lugar, o teu corpo tem que estar energizado e bem nutrido, né? E o resto vem naturalmente, né? Pelo menos, é para vir naturalmente. Boa, Fábio. E nesse mundo da longevidade, né? A gente vê o pessoal recorrendo a cada vez mais coisas, já falamos sobre restrição calórica, falamos sobre jejuns prolongados, dentre as alternativas que são menos ortodoxas, digamos assim. Até porque os sete pontos que você levantou ao longo dessa nossa conversa, eu acho que não são muito debatidos. Todo mundo percebe intuitivamente que acrescentar esses pontos no seu estilo de vida vai ser positivo. porém, tem essas medidas um pouco mais diferentes e uma das mais estranhas e mais polêmicas que a gente vê é o pessoal tomando metformina de maneira indiscriminada, como se fosse uma balinha, muitas vezes, da longevidade. Isso é seguro? Efeitos colaterais? Qual é a verdade sobre a metformina e a longevidade? Perfeito. A metformina realmente é uma das medicações mais faladas quando se fala de longevidade, né? A metformina ela traz alguns benefícios no sentido de ativar uma enzima que a gente chama de AMPK, né? Essa enzima em princípio ela melhora o perfil lipídico, melhora o colesterol, triglicerídeos, causa um relaxamento a metformina, um relaxamento do endotélio vascular, então em teoria melhora a pressão arterial, né? A gente tem que lembrar que a metformina ela é uma medicação e como medicação ela tem efeitos colaterais, algumas pessoas não toleram ela de forma, tem uma intolerância gastrointestinal e ela pode interferir em absorção de algumas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, né? Então, eu acho que ela não pode ser usada discriminadamente. O mais importante de tudo, se tu quer viver mais, adquira esses bons hábitos, mas passe por uma consulta médica, nutricional, realmente faz uma avaliação, existem exames hoje à disposição que a gente pode detectar carências, né? que daí sim, conforme uma necessidade, aí tu pensa em suplementar ou usar alguma medicação no sentido de fazer alguma correção que seja necessária, né? Mas, como a gente já conversou aqui, adotando todos esses bons hábitos, dificilmente tu vai necessitar fazer uso de alguma medicação ou suplemento. e, se necessário, for para detectar isso, é importante, passe para um médico, passe para um nutricionista, né? Para ter uma avaliação adequada e daí sim, usar uma medicação com segurança. Sem dúvidas, Fábio. E nessas outras medidas, digamos, menos ortodoxas de se aumentar a longevidade, uma que a gente considera um tanto polêmica é a restrição de proteína. você acha que faz sentido a restrição de proteína aumentar a longevidade? Por que as pessoas falam isso? O que a gente pode tirar daí? Olha, eu acho que restringir proteína é um grande erro, tá? Primeiro, as proteínas, né? Elas são fonte fundamental, o nosso corpo ele é construído com base em aminoácidos, né? E a principal fonte dos aminoácidos, dos aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que a gente não consegue produzir, eles provêm das proteínas, tá? Principalmente de origem animal. Então, começa por aí o erro. Ferro, por exemplo, tá? Nosso organismo, nosso corpo, ele foi feito para absorver principalmente o ferro M, que é o ferro que contém, ele está contido nas proteínas animais, né? Nosso corpo gosta desse ferro, e não do ferro não-HM, dos vegetais. Então, a gente pode ter aí já uma deficiência de ferro, a gente vai ter uma deficiência de aminoácidos, a gente precisa de vitamina B12, a vitamina B12, ela só existe em produtos de origem animal, então, se a gente restringir o consumo das proteínas, a gente vai ter uma deficiência de vitamina B12. E a gente falou da importância do músculo, né? Quanto o músculo é importante para o nosso processo de envelhecimento para manter a gente saudável. E a gente precisa do quê? para construir músculo, a gente precisa de uma fonte rica em aminoácidos, né? Então, se a gente não está consumindo proteínas, a gente não vai ter um aporte adequado de aminoácidos para a gente manter a nossa musculatura. Então, olha como é importante o consumo das proteínas, né? E eu vejo, sinceramente, como um erro querer restringir proteínas e associar a essa restrição à longevidade. Eu não concordo. Excelente, Fábio. A gente também concorda com você nesse posicionamento. Acho que não faz sentido, dentre todas as medidas que a gente tem, reduzir a ingestão de proteína, até porque a gente mencionou a questão da massa muscular e, inclusive, para idosos, né? Que tem super a ver com a questão da força, da mobilidade, mesmo prevenção de quedas, de acidentes, enfim. Para viver uma vida mais longa e mais saudável, não faz sentido a gente restringir um macronutriente essencial para a vida e que está implicado justamente na sarcopenia em questões que acabam, a gente sabe que na vida prática, elas acabam impactando muito a longevidade das pessoas. Então, essa especulação teórica de restrição de proteína, na nossa opinião, também não se sustenta. E, Fábio, a gente abordou bastante coisa até agora. Queria saber se você tem alguma sugestão para o pessoal que está nos ouvindo de como integrar tudo isso em termos de um regime, de um protocolo, de um conjunto de ações que as pessoas possam começar a seguir. Isso é, para quem ouviu a gente até aqui, gostou do que ouviu, mas falou, nossa, muita informação, como que eu começo? Como que essa pessoa pode começar? Olha, eu acho que o começo é muito simples, tá, gente? Como eu falei, o ponto de largada é a gente modificar a nossa alimentação e depois o resto vem, tá? Então, de que maneira que a gente pode modificar a nossa alimentação? É a gente lembrar dos nossos avós, né? Se a gente pensar como que os nossos avós se alimentavam, eles não... Há muitos anos atrás, mercado era um artigo de luxo, então as pessoas plantavam, as pessoas criavam gado, criavam frango, então vamos pensar, gente, vamos fazer as nossas compras, né? Mais no açougue e na verdureira, né? Vamos descascar menos, aliás, desculpa, desempacotar menos e descascar mais, né? Então, dessa forma, é uma forma simplista, ok? Mas é uma maneira muito simples de começar, né? Vamos frequentar o açougue, vamos frequentar a frutaria, a verdureira e vamos parar de descascar, de desempacotar, desculpa, né? É uma atitude simples e que leva a gente a comer e se alimentar bem. e dali pra frente é o processo natural que vem. Sem dúvidas, Fábio, uma coisa que a gente gosta sempre de dizer, principalmente relacionado à alimentação, é que você está sempre a uma refeição de começar a sua alimentação correta, começar a sua melhor alimentação. Então, mesmo que ontem no jantar você não estava fazendo nada certo, amanhã no almoço você pode começar comendo um bom prato de carnes, ovos, saladas. E a gente acredita muito nisso e também de que a sua dieta, a sua alimentação começa no mercado. Ou seja, que evitar comprar os alimentos que você sabe que não fazem bem pra você é muito melhor do que deixar eles na dispensa e depois tentar evitar comê-los quando bater aquela vontade. É, não, exatamente. as coisas não aparecem dentro do nosso armário como mágica. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, muitos pacientes falam, ai, doutor, eu dei vontade, eu acabei escorregando e comi uma besteira e tal, comi um doce, uma bolacha, enfim, uma lasanha congelada. Gente, as coisas não surgem como mágica dentro da geladeira e do nosso armário. Então, claro, a gente sabe que uma mudança não é fácil, né, mas a mudança é benéfica, olha o quanto de coisas a gente abordou aí dos benefícios, né, que essa mudança pode ocasionar para a nossa vida e a gente vai viver mais, gente, né, o impacto de uma má alimentação, eu vou dar um exemplo, uma pessoa obesa a partir de mais ou menos 30 anos de idade, desde a juventude, que sopra de obesidade, estatisticamente, ela tem uma expectativa de vida diminuída em 10 a 15 anos, né, eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de viver esses 10 ou 15 anos a mais na minha vida, né, então, vamos lá, as coisas não surgem dentro do armário, né, a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida, né, e querer viver mais com saúde, e isso depende da gente. Com certeza, Fábio, com certeza, e de todos esses pilares que a gente abordou até aqui, você segue todos eles, como isso está implementado na sua rotina, ou você acha que tem alguns pontos a melhorar e outros que você está bem, já pode contar para a gente, para os nossos ouvintes como é que está? Posso, claro, vamos lá, e com sinceridade, né, eu realmente, eu sigo um estilo de vida low carb, há quase quatro anos, né, e me mantenho nesse estilo de vida, eu tenho barato de tomar bastante líquido, realmente, não fumo, consumo bebida alcoólica com bastante moderação, somente aos finais de semana e apenas vinho, pratico jejum, então, eu sigo boa parte deles. Eu já fui uma pessoa mais esportista, atualmente, deixo um pouco a desejar no aspecto da atividade física, isso eu realmente confesso, eu tenho que mudar, tenho muita dificuldade a lidar com estresse, né, em virtude até da minha profissão, eu faço plantões e tal, e realmente são situações às vezes estressantes, né, e eu sou teimoso para dormir, sabe, isso é uma coisa que eu tenho que aprender, eu não gosto de dormir, por incrível que pareça, então, eu brigo com o choco, então, esses são os pontos, realmente, atividade física, o controle do estresse e o dormir são pontos, assim, que eu tenho muito a melhorar, de resto, eu sigo muito bem. Perfeito, Fábio, perfeito, é bom para mostrar que as pessoas acham, ah, eles estão falando, é fácil para eles, eles já estão nessa faz um tempão, mas não é assim, né, a gente também tem nossas dificuldades, a gente também não está perfeito em todas as áreas, a gente tenta caprichar no que está ao nosso alcance, mas nem sempre, tudo sai perfeitamente, então, é bom essa hora a gente contar como que está do nosso lado também, para o pessoal ver que precisa começar e o mínimo que você fizer já é melhor do que não fazer nada e depois, com o tempo, é mais fácil você mudar um hábito de cada vez do que tentar mudar todos de uma vez e não conseguir, depois, com o tempo, você vai agregando novos bons hábitos no seu dia a dia. Perfeito, com certeza, né, é uma das minhas metas aí para esse ano, claro que existe essa questão, talvez aí, dessa pandemia que a gente vem vivendo, uma situação muito especial, né, então, acabou impactando muito, é um pouco de desculpa, a gente pode fazer atividade física em casa, com certeza, né, mas eu frequentava academia diariamente, então, uma coisa assim que realmente acabou, acabei não frequentando mais academia, a culpa é minha, eu admito que eu poderia fazer atividade física em casa, né, mas, como tu falou, eu chego já boa parte das recomendações, né, e com certeza isso já vai impactar muito positivamente na minha saúde, e vou voltar para praticar atividade física, né, a questão do dormir do estresse, olha, assim, vão ser os dois pontos que eu vou ter muita dificuldade para lidar ao longo da minha vida, mas, pensamento positivo, né, vou conseguir mudar isso, com certeza. E, Fábio, para quem ouviu a gente até aqui e quer te acompanhar nas mídias sociais, quer saber mais sobre o seu trabalho, como que eles podem fazer? Perfeito, bem, as pessoas podem me seguir no Instagram, né, é arroba dr.fabiohiger, é, com esse mesmo nome eu tenho uma conta no Twitter, tenho um canal no YouTube também, e o Facebook, então, é só procurar dr.fabiohiger que você vai me achar em praticamente todas as redes sociais, eu acabo centralizando muitas minhas ações realmente no Instagram, uma rede social que eu gosto, então, praticamente, as minhas ações acabam mais centralizadas lá, né, então, minha sugestão, me siga no Instagram, tem muita informação boa, procuro postar muita coisa de qualidade, muita informação baseada em conhecimento científico, né, em estudos científicos, nada de achismos, então, convido a todos a me seguirem. E a gente vai deixar também um link aqui pra, na descrição, pra seguir o Fábio, a gente também recomenda muito que você siga ele no Instagram. Fábio, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista, pelo seu tempo, ficou uma entrevista realmente incrível. Olha, muito obrigado, né, eu agradeço vocês mais uma vez essa oportunidade de a gente estar levando informação de qualidade para as pessoas e, com certeza, isso impacta muito positivamente, estimula as pessoas a aumentarem mais saúde. Eu já comentei com vocês no podcast anterior que a gente gravou, vocês serviram de exemplo pra mim há uns anos atrás, foram os meus incentivadores, inclusive aprendi muita coisa com vocês, assisti muita receitinha de vocês no YouTube, fiz muita receita em casa, então é isso aí, acho que é uma corrente do bem, a gente atuando juntos aí e nas nossas redes sociais, vocês, eu e tantos outros que seguem essa linha, a gente acaba fazendo uma corrente do bem levando e espalhando saúde, né? Com certeza, a nossa missão aqui é levar a informação para o maior número de pessoas, apresentar o maior número de profissionais atualizados, assim como você e tantos outros que vieram aqui o nosso podcast para o público, para assim, a boa informação e a boa ciência poder chegar cada vez mais longe, levando saúde para todo mundo. É isso aí, gente, e sempre que precisar, a gente está à disposição, podemos conversar, trocar ideias, sempre um prazer. Com certeza, Fábio, a gente também está à disposição para o que você precisar, muito obrigado novamente e obrigado a todos os tanquinhos e tanquinhas que viram a gente até aqui, eles também fazem parte dessa corrente, porque a gente acaba aprendendo, trocando ideias e difundindo também para amigos e familiares, então realmente acaba se tornando uma bola de neve de conhecimento de cada vez mais pessoas vivendo mais e melhor. Então, muito obrigado a todos vocês, Rony, Fábio e você que nos ouviu, porque a gente está junto nessa. A gente se vê num próximo episódio, isso é, se você se inscrever, a gente está por todos os players de podcast aí do mercado, então é só procurar para o Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar, a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras, nos vemos no próximo dele. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós, isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas, tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhortanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para estudar saúde. E aí o senhortanquinho.com e aí o senhortanquinho.com